Misturando movimentações de braços. Então, sou o Robson do Ouro, ajudo pessoas a praticar e se realizar nas danças. Esse é o meu grande foco. Então, mantendo a movimentação dos pés e fazendo umas alternâncias nos braços, dá-se caracterizar como se você estivesse fazendo vários e vários movimentos. Observa aí. Ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ah, toma, cosita. Dámela, dámela bien rica, vámonos pa'cá, pa'la esquinita, ok? Dámela que tá bien bonita, mamacita. Dámela, dámela pa'quí, dame pa'llevar, a mí me gusta como tú lo meneas. Muevete ese pan, pan y grita. Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita. Dámela, 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 dame tu cosita. Obrigado.